Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Olha, quero falar, aliás, eu vou mostrar para vocês, a gente vai colocar na tela, olha que barbada. Só aqui no Horizonte Sport você tem isso e vê isso. Coloca, Alexandre, olha para você ver, olha lá, presta atenção nos preços de combustível do Posto Atlântico. Meu Deus do céu. A gasolina original, R$ 4,38. E com detalhe, no aplicativo do Abastece, você pode ganhar de 2% a 5% no abastecimento, preço à vista. R$ 2,86 o preço do etanol. Meu amigo, Posto Atlântico, vocês da região, Jardim, Copacabana, Leblon, Céu Azul, Santa Amélia, Olha da Pampula, da Pampula em toda a orla ali da Lagoa. Mas é que a Lagoa está meia... Bastante. Está com cheiro ruim. Daqui a pouco eu vou lá, mas está realmente... A Lagoa está um negócio aí, o Calinho doido não vai passar de bicicleta, mas lá está, olha. Calinho, dá um jeito aí, filho. Enfim, você passa ali no Posto Atlântico, hoje funciona até as 22 horas. De 6 da manhã às 22, de 6 às 10 da noite, para ser mais explícito. E tem ainda a troca de óleo, R$ 69,90 o mineral, R$ 79,90 os dois em até 5 vezes no cartão. Além da loja de conveniência que você encontra de tudo. Eu falei do Posto Atlântico, qual é esse nome? Avenida Portugal, número 150. Saindo daqui, eu estou vazando lá para o Atlântico. Não tem nem conversa. Portugal, 150. Isso colocado, eu queria que vocês dessem uma pincelada na ausência desses dois zagueiros aí. Vamos fazer muita falta? Léo e o... Fabrício. Léo. Léo e o Dedé. Léo e o Dedé. Como eu comentei no fechamento do bloco anterior, o que pode ser, o que se apresenta como uma dificuldade, de repente se torna uma solução. O Fabrício Bruno já é um atleta testado. Tem um nível técnico... Teve praticamente negociado, né? Teve. Teve com o pé fora do Cruzeiro. Mas ficou, tem qualidade, já demonstrou isso. E o Cacá é um jovem promissor, né? Levando uma vida de atleta, ele pode sim deslanchar e de repente se tornar uma solução para qualquer situação no Cruzeiro. Rafael Miguel, pesa muito a ausência desses dois? Pega porque são dois grandes zagueiros, né, Rafael? Que líderes, né, Saúl? O Dedé hoje é um dos melhores, se não for o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? Então se você não pode contar com o Dedé, não tem jeito de falar que não vai pesar. E o Léo também é um jogador que eu gosto muito, é um grande zagueiro, já está no Cruzeiro há muito tempo. Eu gostei muito. Então pesa, né? Claro que vai ter uma queda técnica em relação ao Fabrício Bruno e o Cacá. Mas como disse o Carlinhos, eu acho que dá também para eles darem conta do recado. Os dois chegaram a jogar no último jogo contra o Santos, porque o Dedé foi substituído no segundo tempo. Então eles já jogaram ali quase 45 minutos juntos. Agora vamos ver se eles de fato jogarem, vamos ver como é que vai ser os 90 minutos. Mas eu acho que dá, assim, para os dois darem conta do recado. Nada contra os dois, Vanderlei, mas eu faço uma pergunta. Imagina agora se fosse um jogo pesado, uma decisão do Cruzeiro com um Internacional, ou com um Corinthians, ou com um Atlético Mineiro, se esses dois zagueiros. Como é que ficaria essa situação, meu velho? Bom, eu já penso diferente um pouquinho, né? Pode dar uma opinião. Eu acho que se ele está ali dentro, é porque ele dá conta do recado e o momento é esse. Eu não vou discordar, é falta de opção. Não, eu acredito que não. Tem mais ninguém para o pôr, né? Tem um menino que está subindo também, Edu. Bom jogador esse menino. Mas precisa de tempo. O que acontece, às vezes, o pulo de uma hora para outra, ele é instantâneo. Pode acontecer, como o Carlos falou, como pode não acontecer. Mas é o momento, é o momento desses caras. E deixa eu te falar, é essa hora que você mostra que você dá conta. Se não, já era. Não serve. Se não, realmente, ele ter vendido, tem que vender. Mas o momento é esse. Ele está ali para isso. Ele tem um contrato com o Cruzeiro para fazer isso. Então, acho que é o seu momento. Aproveite. Você está se referindo a quem? Ao Fabrício e ao Kaká. Mas a pergunta que eu fiz é referente aos dois, porque não tem mais ninguém para colocar. Não vou acreditar no Garoto de Júnior agora, não. Mas nunca acreditaram. Para ilustrar o que o Wanderlei está dizendo, o Cruzeiro viveu uma situação assim, em decisão, com o Gladstone. Sim. Lógico que não tinha o Luizão que julgava. Não, o Danilo também viveu isso ano passado. O Danilo, que foi vendido. Murilo. Murilo. Sim. Ele viveu isso. O Cruzeiro não tinha zagueira, ele entrou e ficou, e ficou bom no tempo. Foi campeão da Copa. A diferença do que o Carlinho citou aí, tem... Há uma diferença grande. Primeiro que aqui o time do Cruzeiro já era um time titular formado e estava entrando para ser campeão. Esse aí já está, essa situação toda aí, dizem que joga com o time reserva. Aí há uma diferença muito grande. Eu acho que quando trocam os dois, é mais complicado. Muito mais. Talvez você, a entrada de um para jogar ao lado do... Como o Fabrício jogou ao lado do Dedê, por exemplo, você tem ali já uma estrutura um pouco mais formada, né? Mas quando trocam os dois, aí é que é... Mas o time não vai jogar com o time reserva, não. Complicar. Cruzeiro? Não, hein. Você acha que vai com o time principal? No fim de semana agora, principal. Não tem jogo na semana, não, hein? Não tem jogo na semana que vem. Ainda a Copa do Brasso ainda não. Passa a borracha do que eu falei aqui. Eu sou um ato. É no dia 4 ainda de setembro. Passa a borracha. Eu achei que tinha jogo na quarta-feira. Não, não. Menos mal. Desculpa. Menos mal porque... Ele pode jogar no outro final de semana, sim. Ele pode optar porque no 4 de setembro tem um jogo contra o Internacional. Bom, então, de um lado para o outro, de um lado da Lagoa para a outra, o Atlético joga às 11 horas, mas não sabe. Eu acho esse horário terrivelmente complicado. Agora, esse parece que está definido. É time misto mesmo que joga contra o Bahia. Bahia é um horário realmente que mexe com o ritmo do atleta, da equipe. Enfim, está acostumado a jogar sempre à tarde ou à noite e, de repente, vai para o final da manhã. E sábado ainda, hein? No sábado. E pega aquele horário pior que é o de meia e meia para ele começar no segundo tempo. Deu uma esquentada nos últimos dias. Agora, o detalhe é, olha, vejam, vejam o tamanho do problema que o Atlético criou para ele próprio. Porque se tivesse feito um placar decente, decente no jogo anterior, feito uma diferença de três ou quatro gols, poderia, poderia, tranquilamente... Não teve competência, meu capital. Não teve competência. Então, faltou concentração, faltou chegar para esses atletas e dizer, olha, precisamos de um resultado que nos dê tranquilidade para o jogo da volta. Porque agora fica aí esse cobertor curto, né? Vou com parte dos titulares, vou com o time todo reserva, porque na terça-feira tem que ir para decidir, buscar o resultado lá. Então, olha, pensem bem quando forem planejar um jogo, porque é essa situação que acaba criando. O Carlinho, estou vendo, não sei, na televisão ali, essa camisa, sua bonita para danada. Faz horas, meu líder. Pena que eu sou mais godinho que vocês, não impedir. A dona Claudete, você pode, você pode muito bem. Aqui, o Léo Silva e o Léo Jogar. O Léo também, eita, hoje, aposenta, não aposenta, né, Léo? Vamos ver o que ele fala? Opa, vamos ver. Ô, Leonardo, faz tempo que você não fala no Horizonte Sporting. Estou doido para te ouvir. Diga aí, fala aí, meu amigo. Todo mundo chegando, está bem disputado. As posições ali do G4, em busca da liderança. Então, a gente tem que procurar fazer um bom jogo. O Rodrigo vai utilizar os atletas que ele tem disponível no elenco para colocar o melhor time em campo, para que a gente consiga a vitória, pensando em se manter nessa disputa e até mesmo distanciar daqueles que estão mais abaixo e se aproximar dos de cima. É uma equipe que está se encontrando na competição, uma equipe que já fez bons jogos, tem um excelente treinador, uma equipe muito bem organizada, muito bem arrumada, com excelentes jogadores. Então, é um jogo que a gente tem que se preparar muito bem. O Rodrigo está já passando todas as informações que nós necessitamos para fazer um grande jogo e não se surpreender com qualquer atitude em campo, mas sim mostrar que a gente está preparado para qualquer disputa, para qualquer jogo. Olha aqui, como sempre muito bem informado o repórter do Atlético, não é aquele atleticano, não sei se ele é atleticano, mas repórter do Atlético lá na Rádio Ita, ele é. E está me passando aqui o Rafael Miguel, que o Leonardo fez agora em junho 40 anos. 40 anos. Ele é de 1979, completou agora 40 anos. Ele tem um tempo que não aparece aí no time do Atlético, mas deve ser titular. Nesse fim de semana, até porque o Hever, ele sofreu uma pancada na cabeça na terça-feira, passou por exames, não mostrou nada demais, não teve nenhuma lesão, mas ainda está em observação e aí a tendência é que ele seja poupado. E outros jogadores também devem ser poupados. O Atlético tem essa viagem que é pesada para Bogotá, vai ter escala em São Paulo, depois vai para o Equador, para a Colômbia. Então, é uma viagem pesada. Então, o Atlético deve sim poupar praticamente todo o seu time para esse jogo de sábado. Mas o Atlético tem umas coisas que eu não entendo, sabe, Jarbas? Esse é o jogo que eu tinha que fazer com o voo fretado. Tem jogo que não precisa fazer, eles fazem. Esse seria a hora de... E o Atlético tem bala na agulha para isso. A programação do Atlético é o seguinte, viaja domingo à noite para Guarulhos e segunda de manhã vai para a Colômbia. Então, está quebrado, porque não é possível o negócio. Dorme em São Paulo e dorme em São Paulo. Seis horas da manhã, amanhã vai para a Colômbia. Carlinhos, vamos e venhamos aqui, por favor. Aí, eu não posso concordar. O desgaste é muito maior do que o jogo na terça-feira. Esse desgaste da viagem. Sem dúvida. Concorda? Até por aí, gente, vale a comissão técnica cobrar dos atletas a desconcentração do jogo anterior. E a da diretoria também. Eu vou dizer, será que nós não podemos ir num voo fretado, numa viagem dessa? O Cruzeiro está cansado de fazer isso. O Atlético foi para Curitiba em voo fretado. Eu não sei como é feito esse planejamento do clube para escolher qual viagem é fretado ou não é. E olha só, o Léo estava falando ali, a questão da classificação. Hoje, o Santos tem 32, Flamengo 30, Palmeiras 30, São Paulo 30, Atlético 27. Atlético é o quinto? Quinto colocado. Já está fora do... Porque o São Paulo tinha um jogo atrasado, venceu ontem e passou o Atlético. Então, meu amigo, a situação realmente é complicada, porque para baixo, tem o Corinthians 27, sexto colocado, Internacional 24, Atlético Paraná 22, Botafogo 22, Bahia 21. Então, o Bahia que enfrenta o Atlético de sábado, está olhando aí para vocês. Está na cola. Porque se ele ganha, ele já se aproxima mais do dia 4. E o Atlético, na sequência, ainda vai pegar o Corinthians, entendeu? Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, é complicada. Então, até deu uma complicada nisso aí. O campeonato está muito embolado, né, o Campeonato Brasileiro. Até pelo que o Carlinhos passou aí para a gente, são três times aí com 30 pontos, o líder com 32, o Atlético um pouquinho atrás. Então, está muito embolado, uma vitória ali, está mudando tudo lá em cima na tabela. Olha lá, estão me chamando, a Multimarca. Esse bonequinho, o Jabba vai dar um jeito nele. Eu conheço bem o gabarito do Jabba, vocês vão ver que vai ser outra coisa que vai sair ali. Ô, 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 é intervalo, Alexandre? É o último, é o último, meu filho? Ô, mas que peninha. Então, vamos para mais o último intervalo da noite. Depois a gente volta, eu quero levar mais uma prausa com o Jarbas Lopes aqui, o primo do padre Fernando. O padre Fernando, ó, você é meu rei, hein? Bora, intervalo, voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí